Vídeo novo se iniciando, o Toguro na área seguinte, mano, pedi pro Chapa MC, né, o MC que a gente tá ajudando aí, né, na trajetória, na correria dele, pra ele vir aí na mansão, ele sempre treina depois do trabalho, e eu vi que o celular dele tá quebrado, tá ligado, e muitas vezes ele, eu, Toguro, não consigo mandar áudio, meu celular tá quebrado, não consigo fazer isso, aquilo, porque meu celular tá ruim, mano, e a gente pegou um Xiaomi, né, um Redmi 8, Note 8, né, lá no centro, Inclusive, vou deixar aqui o endereço da loja que a gente comprou lá, né, pra você pedir desconto, falar que veio pelo Toguro, e já desenrola lá, e o Chapa MC merece, pô? Olá. Moleque tá... Gente boa demais, gente boa, fez a música pura pra nós. Não faz o que ninguém faz, pra falar de Deus, tá toda hora. Toda hora, né, mano, é muito ensinamento legal, então se você gosta quando a gente faz esse tipo de vídeo, né, entregando celular pra quem merece, pra quem tá junto, eu não sei nem quantos celulares eu já dei no canal, velho, Então, dá pra contar no dedo, mas a questão não é se exibir porque tá dando, mas sim mudar vidas, mano, então a gente vai mudar a vida do Chapa MC, mano, eu também vou levar um dinheirinho pra Rafaela, velho. Ela tá sem dinheiro e às vezes a gente não percebe na correria, né, porque a gente tem que dar um alimento, mas às vezes ela tava pedindo dinheiro pra comprar uma escova de dente, uma pasta de dente, e eu não vi. Então hoje a gente vai dar uma assistência pra ela também, né, e vamos lá, vamos dar um... Vamos ver se ele vai chegar lá, mas obviamente que tem aquela trollagem, né, já vou chegar, irmão. Vou ver, vou bolar, bolo na hora a trollagem, tamo junto, sem novela, tô com medo de ele pular pra cima de mim. Ele vai ver, ele é observador. Mas aí você não precisa ver a voz, velho, só vê a voz só. Pai, você fala mais alto assim, ó, você vai chegar nele e fala, mano, você move... Vai comer na casa dele? Não, você põe aqui no seu pescoço, que já já eu vou descer. Tá. Você vai falando, ó, não desmente, aí eu falo, o que que tá acontecendo, irmão? Aí, mano, fechou que eu tô falando umas ideias tortas aqui, então você chega nele e fala, mano, você aponta nele, ó, você chega assim, ó, você vacilão, meu irmão, você falou mal do meu pai. Pode falar, ó, aí ele chega assim, vai, mano, você tá falando mal do meu pai por quê? Calma, aí, é, calma, tem que ver aqui nem se ele te dá um salve, só que. Ele vai trollar ele, irmão. Aí eu vou falar assim, você acha que você meteu do louco? Fala de Deus aí pra nós, maluco. Aí agora quer meter o louco lá pra nós? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. E você vai ser a próxima. Tá. Então, já já nós voltamos. Ele entrou lá. Então vai, 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 vai. Porque ele tá, e o celular dele não pega nem o sinal de aí. É isso. Esse, ele não foi, sabe? Esse, ele não foi, sabe? Agora, aí, peraí. Vai, vai. Foi mal do meu pai. E aí, chapa? E aí, mozinho? Dá pra nos cuidar? Dá pra nos cuidar, meu irmão? Não, irmão. Não é pra você Você precisa voltar pra casa Então, chapa, mano Tá ligado? O cara chegou em mim, parça Falou que você tava falando mal Do Togolão só quebrada, mano Para de graça Mano, fala sério Dá esse colete pra mim É, não, esse daqui não Mas tá no mesmo, chapa O cara falou lá, mano Vigia, cara Olha pra minha cara Pai, você falou assim Que você falou que o cara É um cara de sono Não, parça, mas tá ligado É um cara de sono, né? Fala a verdade Não, parça, eu tô falando a verdade, mano Não tô jogando no sujo, não, parça É porque eu ainda tô Não tá sabendo, viado Mas papo daí, já Os caras chegam lá falando Entendeu, parça? Eu não gostei, mano Tá dentro, olha lá o carro lá Me põe o cara aqui na minha Não, na verdade nem foi o cara Foi os moleques que veio Olha o olho desse cara aí Foi os moleques que veio aí Que você, aqueles moleques Falou assim E aí, é suave lá, mano Pediu uma oportunidade lá Pro Togolão lá na casa dele Aí você falou assim Que o cara era desumilde, mano Aí eu já não gostei, parça Porque o que? O cara é meu pai, mano Tá ligado? Ele é meu pai também agora, mano Entendeu? Aí já não gostei, mano É, mas eu gostei Que eu tô cuidando da administração agora, né Deu papo que você tava falando Mal do Togu É Como foi? Os moleques que veio Que falou assim Que ia falar com você Pra ver se Pediu uma oportunidade pra você E você falou assim Que eu tô com a Degu Era desumilde, parça Eu considero muito você, parça Como um irmão aqui no funk Pra mim, mano Pra você fazer esses bagulhos Eu não gostei, mano Aí eles ficam até chateados Porque a gente nunca fechou as portas pra você Aqui Diz que... Tá ligado? Mas tem que provar Tá ligado, né Não, mano Falar com você direto Falou aí, Zé Resolve lá pra mim É isso Eu jamais vou fazer isso, pô Eu sei quem eu sou Eu não tenho tempo pra isso É meu presente, né É meio complicado É quente Mas tem que pôr esse cara aí Na minha frente ali Não foi o cara Foi os moleques Aí já botei como uma calura Uma deformação, tá ligado? Entendeu? Os moleques falam assim Que te trombou Aí falou que pediu Falou com você E pai Aí você falou assim Ah, mano Ele é mal desumilde, mano Dá nem atenção pra mim Eu só vou lá Treino lá e não falo nada Não sei o que Não sei o que Os moleques chegou, pai Pra mim Eu achava que você era verdadeiro Porque eu acredito em você Que era não, não, mano Todo mundo aqui acreditando em você Você sempre teve um talento, mano Então, pai Tava aqui falando com ele, mano O que falaram aí É calúnia e deformação Contra a minha Não, pai Você sempre acreditou em você, viado Não pode fazer isso Esse bagulho Chateia ele Imagina todo mundo falando O cara é mais desumilde Nada Os moleques que vem Eu tô falando mal de você Acredito Onde? Os moleques que vem aqui na porta Aqui Pediu a oportunidade Aí o chapa falou pros moleques Que você era desumilde Que você era não sei o que Você ouviu isso aí? É, ele falou Mas tava do lado Os moleques que vem Tá dentro de eu Vim conversar com ele Tá louco, pai É, tem que pôr de frente Aí um rapaziada dessa aí Porque isso daí é uma situação Muito séria, né, mano Você perde a oportunidade, mano Se eu perdi a oportunidade, mano Você precisa ser falso Desse jeito Não pode, chapa, mano Não, eu não sou falso não, pô Eu sou Eu sou o que sou, mano Tá bem? Não, não pode, mano Eu sou o que sou Você perdi a gente Você precisa trair meu pai Você tá ligado com a mão, cara Ele é meu pai também, hein Não Nossa, o pai, meu Não pode dar uma ideia, só parça Se alguém falar mal O que é isso aí? Trolagem, mano Tô enredada, mano Que bênção O paravês, mano Você gelou, pai, pai? Você viu que era a trollagem aí? Ah, mano Eu fiquei de boa, né, mano Eu sei do meu caráter, mano Puxa, mano É que você é um lasão, mano Você é terrível Vé que louco, mano Você ficou mal? O momento ficou ou não ficou mal? Não, ficou de boa, mano Mas quando fica... Aí você vai falar Pô, mano Caramba, mano Mas é um paizão mesmo, né, mano Quem faz isso aqui, hein, galera Deus, pai Deus, não Gratidão por tudo, mano E quando ela chega assim, senhor, fique Ah, quando a mulher chega Aí já é outra coisa, né, mano Opa Aí a gente já tem que ficar mais suave Porque aí chegou uma mulher, né, mano Ah, mano Mas eu fiquei de boa Porque, cara Eu sei da minha índole, mano Porque é isso, mano Posso te dar um abraço, mano? Peraí, louco, mano O mais importante, mano É estar do lado do Toguro, mano Tá ligado? Eu já estava planejando já Em comprar um pra mim Já ia parcelar de 10 vezes ali Porque o meu negócio é assim também, mano Nós é trabalhador E é tudo na parcela Eu sou muito grato, mano Caramba, hein, mano Que benção Eu nunca ganhei um celular de ninguém Sempre Meus bagulhos sempre foram comprados Né? Quando eu era criança Quem me dava as coisas era a minha mãe Porque a mãe, né Sou muito grato, cara Poxa, mano Abra aí pra fazer Já bota o chip Agora é clipe, foto Instagram, Whatsapp Eu tô focado nisso daí mesmo Que benção, hein, mano Esse celular é do top Era do que eu queria, hein, mano Do que eu tava Do red Desse daqui O meu rapaziada lá do trampo Lá tem Desse daqui também, mano Será que eu tô feliz por ele, mano Caramba, que benção, hein, mano Eu senti nele que ele tava piquinho Ah, vou treinar, moleque Minha mente já tava no estudo ali Já tava programado pra E o moleque tirando o seu sossego É, o cara chegou falando Que eu tô falando mal dos outros Que é isso Eu não tenho tempo pra isso Que pior que ele pegou bem Que ele pegou bem na câmera aqui É um pique pra trás Vou fazer um inbox lá no meu canal, hein, rapaziada Um inbox Uau, olha que benção, mano Porra, cara Que benção Que isso aqui sai Uau Meu Deus, hein Gratidão Deus seja louvado, rapaziada Por tudo, mano Você vai vir com Tem até capinha aí Segura aí Que benção, hein, mano Esse vem capa? Vem Acho que vem, né, mano Todos os Redmi Tão vindo capa Eu tava estudando em celular Você acredita? Pra ver como que ele era Uau Que benção, hein, mano Gratidão, cara Tem que retribuir com muita gratidão, ok? E aí, mano? Chega aí Deus abençoe, cara Amém Gratidão, 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 mano Eu não vou prometer nada Vai vendo aí as minhas ações, amém? É o que eu tenho pra dizer, cara Quer que eu já faça esse negócio pra ele? Já bota pra funcionar Pra você poder me ajudar, mano Eu tô com um celularzinho ali Já faz Desde 2016, cara Tô com ele desde 2016 Mas tá comigo, ó O que você tava estudando aí, pô? Bob Procto Estudo Eu escuto bastante Aqui tá escrito 19 lições do exercício Que me Tornarão milionário Olha só Quer ser um milionário? Vai trabalhar Amém? Olha o celular, pai Aqui tá na hora de jogar na cabeça de um É Dá pra ajudar uma pessoa aí Sim Tô desde 2016 Já formata ele pra nós dar pra uma pessoa que precisa mais Demorou, gratidão, mano Você canta, pai? Canto Canta mesmo? Não tem mais Fiz um Fiz um Antes de vir Pra aqui pra Natal Peguei dois voos Primeira vez que viaja de avião Peguei dois voos Moro em Natal? Moro em Natal Aí eu fiz uma música E tenta sorte na mansão Fiz uma música, foi Tenta sorte Canta a pura, pai Uma pura que você tem A pura que eu fiz agora no avião Fiz um trecho dela Não, uma que você já canta já por aí Já canta Uma que estourou aí por aí Mais uma vez vou dobrar meu joelho Vou pedir pra Deus nos abençoar Acorda às seis da manhã Tô no corre de dia e noite sem parar Tenho que matar um leão por dia Tenho que matar um leão por dia Pra em casa comida não faltar Dar melhoria pra minha família Compondo sempre pra uma letra em placa Meu Deus, obrigado por me dar o dom Meu Deus, obrigado por cantar esse som Meu Deus, obrigado pelo ar que respiro Sem ele eu não poderia ter cantado isso Gratidão é o que não pode faltar Humildade que cê vai chegar longe Liberdade de poder ir e virar Onde tu quiser ainda gritar em teu nome Essa é a pura, pai Já tá produzida já? Já tá produzida já E vamos lançar o clipe dia 28 Na onde, pai? Eu tô querendo lançar no meu canal Vamos ver aí se procede Cê já fez o clipe já? Já fiz o clipe já, já tá aqui Se quiser eu mostro pra você agora Cê fez o clipe na onde? Lá no bairro mesmo Só você cantando, pai? É, só eu cantando mesmo Contando a minha história Que tipo, eu trabalhava de dia e noite lá, sabe? Não quer refazer e fazer aqui não, pai? E aí? Vou meter marcha E aqui nós é doido, né? Cê que manda Vamos ver aí como ficou, né? Se você quiser, nós solta no meu canal aí Já dá um... É, com certeza Fala pra galera seu vulgo aí É, Levi Hugo Levi Hugo, Natal Tem outro aí? Natal, Rio Grande do Norte Tem uma música que eu fiz agora no avião Canta aí pra nós É, é o seguinte Minha família não apoia muito, sabe? Minha família é evangélica E tipo... Eu fiz essa daqui E tipo, vai falar até da moção É assim, né? Caramba, caramba, mano Chega de um branco agora, mas... Puxa, pai Aqui é a hora de errar Puxa assim, é... Era uma vez o menino Sonho do moleque era ser MC A família toda era contra Mas o moleque disse que ia conseguir No bairro representava Na zona norte ou na zona sul Mas nunca saiu do estado Se pra cantar é canto nenhum Mas um dia decidiu voar Pra sua estrela brilhar E em São Paulo pisar E em São Paulo pisar Na mansão maromba Obteram um sonho na vida Que abençoa a sua família De Natal pra São Paulo Passando o maior sufoco Pelas avenidas Não foi fácil chegar até aqui Minha irmã só não sabe poder pensar E minha mãe do outro lado Em Natal só pensando Meu filho, onde é que cê tá? Eu prometi que ia voltar Eu prometi que ia voltar Sou filho pródigo E tô de volta Mas ao invés de eu voltar Quebrado, voltei com dólar Sou filho pródigo E tô de volta Mas ao invés de eu voltar Quebrado Vou puxar até assim, ó Sempre batalhando Para conquistar Mantendo o pé no chão Ele vai chegar lá Sempre sorrindo Ele foi buscar O que é seu por direito na vida Sempre com fé em Jesus Sempre mantendo a conduta Sempre compondo Para conseguir Uma letra estourar E o moleque é merecedor Só progresso na vida Era o menor Passando o maior veneno na vida Mas jamais desistiu da correria Não foi fácil chegar até aqui Foi a mão de Deus que lhe ajudou Sempre correndo atrás da conquista Ele perseverou E olha onde chegou o refrão E eu conquistei E eu consegui Aquilo que sonhei anos atrás Não desisti E olha eu aqui Não é em vão Só trabalho um pouco mais Eu conquistei E eu consegui Aquilo que sonhei anos atrás Não desisti E olha eu aqui Não é em vão Só trabalho um pouco mais É isso rapaziada Trouxemos aí O Levi De Natal Não é não pai Que bairro aqui é lá? São Gonçalo do Amarante Salve aí pessoal São Gonçalo Você já conhecia o Chaco MC? Já conheci ele? Já vi já Vários vídeos seus também Amém Gratidão Macho pai Progresso aí Agora Ele é o tipo do MC Que olha assim Te inspira né mano Faz você Uau Quero cantar também Mano Eu falo pra você pai Esse mano Ele tem uma mente brilhante Eu fiz uma música Pra mansão também Linda mansão Bela Guarujá Linda mansão Bela Guarujá Hoje eu vim aqui Só pra expressar Eterna gratidão Para todos vocês Que é da mansão Toguro não sei o que falar Mas fiz essa canção Pra te mostrar o que tá no coração Sei que esse ano vai ser tremendo Eu não me arrependo Pois Deus tá no controle Ele sabe o que faz Sou um guerreiro que jamais desiste Não tô de história triste Mesmo que ninguém me vê Deus me vê Por isso eu expresso gratidão Ao meu grande Deusão Que tá comigo e jamais vai me abandonar Mesmo que eu seja esquecido Jesus está comigo Ninguém ofusca o brilho de um adorador Eu sabia que a hora ia chegar Olha onde nós tá Na linda e bela mansão Guarujá É isso, pô, né? Linda mansão, bela Guarujá Chapa MC Leviúgo, é isso mesmo, pô? É isso aí, é isso mesmo MC Leviúgo, é isso? Ou só Leviúgo? Leviúgo Só Leviúgo Canta muito, hein? Canta muito, vamos ver E MC Fejoca Quando eu cheguei aqui foi isso, né? Fejoca, feijoada Feijão Não, você colocou meu nome todo errado Feijoca Então é isso, Fejoca evoluindo com nós aí Macha, pai Treinar e deixa o Fejoca organizar aí Demorou Matidão aí pra ajudar Não, eu tô... Não, eu tô Eu tô Ero A CIDADE NO BRASIL